Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, espero que vocês estejam ótimas e se não tiver, que vocês tenham a ousadia de transformar seu dia. Olha a super dica que eu tô trazendo pra vocês, tá? Tava aqui produzindo, porque eu tô naquela fase, né gente? É trazer tendência, trazer bastante novidade que é necessário no ateliê, mas também usar aquilo que eu tenho pra poder tá investindo, né? E hoje eu vou tá usando, eu estou usando aqueles pomponzinhos número 1, que é de 1 centímetro. Eu tenho bastante encomendas, aí eu compro o saquinho colorido, aí sobra bastante cores. Agora, por exemplo, eu tenho encomenda dessas 3 cores, mas vai sobrar. Então, o que eu faço? Acaba ficando pomponzinho e eu falei, peraí que eu preciso colocar pra fora, preciso vender. E olha o que eu tô fazendo, olha que coisa, super lucrativo, tá? É barato, olha, e fica lindo, gente. Olha isso aqui, aqui eu usei a fita da Sinimbu, que eu vou mostrar pra vocês, e aqui a da Melaço, a pespontada, gente. As duas, olha que detalhe. Eu tô produzindo, vocês estão vendo aqui? Ó, um já botei etiquetinho, o outro não. E é um arquinho, tá? Que dá pra usar com várias idades, é super leve, confortável. Mas eu não fiquei só no arquinho, não, tá? Olha o kit de biquinho de pato, que coisa mais linda. Fiz nessa cor, fiz nessa cor aqui, depois eu vou ir limpando. Isso aqui é os fiapim, porque tá passando a cola quente aqui, eu tô produzindo, ó. Daqui a pouco vocês vão ver, invadindo lá no Instagram. Olha esse daqui, com a fita da Sinimbu. Gente, essa daqui é a da Melaço, tá? E essa daqui é o lançamento da Sinimbu. Todas as duas são de 10 milímetros. Olha que lindo essa cor quente aqui, ó, tá? E vou tá agora finalizando com vocês, que eu já tô montando outros, ó. E vou montar mais, vou fazer com a fita jeans também. Eu vou fazer bastante, gente. Eu quero colocar pra fora um bocado desse pompom, tá? Pra poder tá comprando aí mais novidade, pra tá investindo. Isso se chama, tá? Giro de capital. Então, ó, vou deixar aqui do lado, que nós vamos terminar aquele modelinho. Já deixei um arquinho encapado com a fita da Sinimbu. Encapei com a cola pegamil. Aqui eu deixei o biquinho de pato também encapado, tá? E vou passar as medidas tudo agora pra vocês. Então, ó, vamos lá. Aqui, o que que eu usei, Lili? Feltro, gente. Feltro, tá? Branco, que eu gosto do neutro. Biquinho de pato, tá? Encapado. Eu usei o de 4 centímetros, tá vendo? Você pode usar o de 3,5 também. O pompomzinho é o de 1 centímetro, ali. Vem de pacotinho, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Eu pego, gente, pra montar a florzinha, eu pego pra montar a florzinha, assim, ó. Eu boto na mão 4, escolho a cor 5, tá vendo? Aí, pego uma outra cor pra colocar dentro. Ali, ó. Pra dar um contraste. Feito isso, eu venho aqui no feltro. Vou fazer no alto pra vocês verem. Deixa a florzinha aqui, ó. Vou até montar a outra florzinha já aqui, pra eu colar as duas pra vocês verem, ó. Vou pegar assim. Então, vamos lá. Vou botar esse lilás ali. Ó. Eu pego isso aqui, faço uma... Peraí. Endireitando o bastão. Faço, ó, uma bolinha de cola quente. Tá vendo? Aí, eu pego a florzinha desse jeito aqui. E coloco aqui, ó. Arrei um pouco a do meio. E depois eu aperto pra subir. Tá? Ó lá. Ó. Pra ficar bem firme, eu tiro uma das pontinhas. E coloco mais um pouco de cola quente ali dentro. Tá? E volto com aquele pompomzinho. Vou fazer novamente pra vocês verem. Deixa ele secando, ó. Eu faço isso aqui, ó. Coloco. Tá? Ó lá. Uma quantidade. Vou pegar a florzinha. Já na posição ali, ó. Peraí. Assim. Coloco. Pra espalhar bem a cola, tá? Ó. Prontinho. Essa daqui colou bastante, tá? Ali. E faço isso aqui. Deixo secar, tá? Deixo secar, porque eu só vou cortar depois de seca. Tem várias aqui já secas. Agora eu vou encapar um biquinho de pato pra vocês verem. Tá, gente? Então, vamos lá. Eu, pra encapar o biquinho de pato, eu faço isso aqui, ó. Cola quente. Vocês podem usar também a fita dupla face. Tem essa dica aqui no canal, tá? Aquilo que você já está acostumado a trabalhar e que te dá um resultado bom. Eu trabalho com a pistola da ladeira, tá? E o bastão é um importado que tem lá no site da Pintando, que eu sempre esqueço o nome. Mas eu já dei essa dica aqui no canal, tá? Respondendo as laceiras, ó. Biquinho de pato já encapado, ok? Vou deixar aqui secando. Agora nós vamos cortar, tá vendo? Aqui já tem florzinha cortada, tá? Ó. Agora eu vou cortar essa daqui pra finalizar o biquinho de pato pra vocês verem. Ó, eu pego aqui, gente, faço dessa forma aqui, ó. Corto aqui, corto assim. Com muito cuidado pra não cortar o pompom, tá? Ó. Corta assim. Atrás fica desse jeito, parecendo uma estrela. Aí que eu pego o isqueiro com muito cuidado e selo nessa posição pra não queimar o pompom, gente. Tem que ser por baixo, tá? E... Pego o biquinho de pato, tá? Vou colocar ele aqui, porque eu já coloco assim, ó. Eu finalizo assim. Boto uma gotinha aqui, ó lá. Coloco aqui, ali, ó. Esse daqui já tá prontinho. Viu como é rápido? Falei pra vocês que é rápido, ó. Agora eu vou pegar esse aqui, porque eu vou montar um novo. Ah, vamos fazer o de dois? Ó, esse aqui eu encapei pra ver como ia ficar. Esse bico de pato aqui é o cinco e meio, tá? Ó lá. Vou usar ele agora. Tentar usar, né? Me veio a ideia de trabalhar com duas cores, tá? Vou botar ele aqui pra gente trabalhar, ó. Eu vou colocar nele essa cor e vou pegar uma outra cor pra combinar. Vamos lá. Essa. Então, eu vou recortar aqui, ó. Eu falei, vou botar duas flores no biquinho de pato. Gente, é assim que a gente vai criando, tá? Você vai modificando. Vai deixando a inspiração vir. Que às vezes, quando você pensa em fazer alguma coisa, aquilo dá super certo. Então, vamos lá. Vou colocar, ó. Uma flor aqui na pontinha. Vou botar essa daqui. E vou colocar agora a outra aqui do lado. Vai dar certo. Nunca fiz assim, não. Ó, meu Deus. Que coisa linda que ficou. E deu certo. Olha lá. As mesmas cores, ó. Invertidas. Gente, que lindo. Agora, eu vou finalizar o da... Esse daqui. Não, vamos colocar o do arquinho. Deixa eu recortar aqui um pouquinho das flores do arquinho. Pra mostrar a vocês o acabamento. Meninas, ó. Já recortei, tá? E agora, vou tá finalizando com vocês, pra vocês verem. Ó, eu vou colar mais, gente. Isso aqui é muito tranquilo de fazer. Ó, vou finalizar aqui o biquinho de pato. Lembrando que você vai colar a florzinha na parte oposta. Oposta de onde você abre e fecha o biquinho de pato. Então, olha, mais um kit prontinho, gente. Agora, vamos lá. Esse aqui eu vou já, já continuar. Olha como ficou esse daqui. E esse daqui que eu também vou finalizar. Olha, tá crescendo a conexão, hein? Vai ter flores? Agora, vamos lá. Vou colocar a etiquetinha, tá? Aqui, do ladinho, na lateral. Ó, lá. Prontinho. Aqui, eu vou começar a colar, gente. Eu peço assim, uma medida, tá? E coloco aqui, ó, a primeira. Vou colocar aqui. Daqui a pouco eu mando pra vocês a medida, ó. Aí, eu vou pegar a flor, vou fazer isso aqui, ó. Muito leve esse arquinho. A outra, eu dou uma distância. Vou fazer isso aqui. Olha lá. Tá? Vou pegar novamente a distância. Vou fazer isso. E aqui. Você pode fazer até o arquinho todo também, tá? Que vai ficar uma gracinha. Olha lá. E prontinho. O arquinho já está pronto. Tá lindo. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha quantas. Ainda vou continuar produzindo. Tá? Olha quantas coisinhas eu já fui fazendo. Olha que lindo. Lili, qual é a sugestão de preço? Vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. O arquinho aqui, tá? No meu cálculo, por cima, deve estar tendo um custo de 6 reais. Vamos botar assim, tá? Não fiz. E ponto não. Só tô dando uma sugestão por alto pra gente ter uma base. Porque eu não gosto nem de falar de valores. Mas um arquinho desse é 15, 18 reais. A dúvida bate até em mim na hora de colocar o preço também, tá? Porque a gente olha pra ele, vê muito mais do que fita, pompom. A gente vê trabalho, vê luz, vê dedicação, passagem, investimento. Muita coisa. E você precisa valorizar o seu trabalho. O seu ateliê, a sua vida profissional, ela só vai crescer se você valorizar. Não aceite que cliente coloque valor. Faça o trabalho de divulgação. Mostre o seu trabalho. Se você tiver que fazer preço abaixo, é melhor você pegar, você mandar o material pra divulgação. Pegar uma dessas blogueirinhas, fashionista e divulgar. Eu vou vir com muitas dicas dessas lá no canal da Diquitas, tá? Acho que esse daqui, ó, a 22 reais tá ótimo, tá? Em torno de 18 a 22. Eu ainda vou fazer o cálculo, gente. Fica muito complicado eu falar assim por alto, mas por experiência, tá? Mas é uma peça que dá pra você fazer aí um custo, mas em conta. E ela é linda, né? Sem contar isso. E a mensagem que eu deixo hoje pra você, faça a diferença. Por mais que esteja difícil, faça a diferença. Pegue as coisas, transforme. Tá ruim? Tenta fazer pra ficar melhor. Não tem material, hoje a tendência, vamos usar o que tem. O que não pode é você desistir, é você aceitar, sabe? A situação que você é colocado. Porque muitas das vezes, todas as situações que aparecem na nossa vida, é pra que nós possamos transformá-la. Quando aquela situação transforma a gente, a gente acaba transformando ela. Tá ruim? O que eu posso fazer pra melhorar? Ao invés de eu reclamar. Porque o problema já existe, então não adianta ficar falando nele. Porque reclamar, gente, é você clamar duas vezes, é reclamar. É clamar duas vezes. E agradecer é você engrandecer, fazer a graça descer. Então, quando você começa a procurar soluções, os problemas desse tamanho passam a ser esse. E assim é a vida. Vamos vencer, vamos crescer, vamos nos levantar, vamos acreditar, vamos sonhar, vamos realizar. Porque Deus realiza sonhos, Deus capacita, Deus transforma, Deus renova. É assim que é a vida pra aqueles que sabem agradecer. A vida é um ato de gratidão. Então, que sejamos gratos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. Bastante flores pra vocês.